Professores do CEPER Sindicato e estudantes do Estado agora ocupam o Centro Administrativo e também a Assembleia Legislativa. As manifestações iniciaram ontem à noite depois de encontros de negociações sem avanço. Na sede administrativa do Estado, as portas amanheceram fechadas e os funcionários ficaram do lado de fora. Cerca de 60 professores do CEPER Sindicato não permitiram a entrada dos funcionários no prédio principal na ala sul do Centro Administrativo do Estado, Fernando Ferrari, hoje cedo. O grupo participou de uma reunião com a Secretaria da Educação no fim da tarde de ontem. Sem acordo na negociação salarial, decidiu ocupar o prédio. É impossível caracterizar como uma negociação, o governo somente reafirmando o que já tinha reafirmado. Todas as entradas estão bloqueadas. O governo suspendeu as negociações com o CEPERS até que o prédio seja desocupado. Na Assembleia Legislativa, a ocupação é de estudantes e também iniciou ontem à noite. Na vigília, mantimentos foram trazidos para os alunos. Cerca de 40 estudantes permanecem no saguão de entrada do Palácio Farroupilha. Nesta manhã, a porta principal foi fechada, mas por seguranças do Parlamento para impedir que mais estudantes secundaristas tenham acesso ao prédio. Uma comissão de quatro alunos foi recebida pelo líder do governo, deputado Gabriel Souza, e outros deputados, para pedir a retirada do PL 44. O projeto que possibilita a parceria do governo com organizações sociais nas escolas e outros serviços públicos, o que os estudantes chamam de privatização. Eles condicionam a saída da Assembleia a um encontro com o governador José Ivo Sartori. Até agora não foi feito esse diálogo. A Secretaria de Educação já anunciou que não quer mais dialogar conosco. E a gente quer hoje ter uma garantia de audiência com o próprio governador, que está há 35 dias ignorando o fato que tem 150 escolas ocupadas. É um adiamento da votação do PL 44. Eles estão solicitando que a gente faça isso somente no ano de 2017. Ou seja, não estão... Então avançamos para a não retirada do projeto, mas sim para o adiamento. Eu estou indo agora ao Palácio Piratini, vou conversar com o governador e com o governo, os demais membros do governo, para apresentar essas reivindicações e voltar com uma resposta positiva ou negativa aos estudantes. A presidente da Assembleia espera que a casa possa mediar o conflito. É uma casa pluripartidária. Eu diria que aqui não estamos discutindo e jogando partido por partido. Nós estamos jogando por uma causa que é muito importante, que é a educação do nosso Estado. Se eles não saírem? Olha, se eles não saírem, nós vamos continuar negociando. Eu acredito que nós vamos ter que achar um denominador comum que fique bom para as duas partes. A ocupação das escolas estaduais e a greve do CEPER Sindicato já dura 35 dias.